A Alternativa Móveis de UBAR vai deixar sua casa mais elegante e aconchegante. Na hora de comprar, procure o lugar certo. Na Alternativa Móveis de UBAR, você encontra tudo com as melhores condições de pagamento. Dividimos sua compra em 10 vezes sem juros no cartão. Com preço, variedade e qualidade, é só na Alternativa Móveis de UBAR. Há 19 anos atendendo a família ubaense. Rua São José 78, bem no início do calçadão, em UBAR. Fone 3531 1410. E o mês de outubro é um mês especial para os católicos, que é celebrado o mês de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro. E a cidade de UBAR tem um motivo a mais para celebrar também o mês de outubro, que é o mês de Nossa Senhora do Rosário. E ao meu lado, o padre Giovanni Beccari, padre responsável aqui pela paróquia de Nossa Senhora do Rosário, vai falar para a gente o que a paróquia está preparando para esse mês especial. Padre, o que o senhor falasse para a gente o que a paróquia já preparou, né? Porque a gente já começou a peregrinação da imagem. Sim, o dia de Nossa Senhora do Rosário é dia 7 de outubro. No entanto, nós já iniciamos neste mês, desde terça-feira, nós estamos fazendo a peregrinação com a imagem da Nossa Padroeira pelas comunidades. A nossa paróquia é formada por comunidades, então é muito significativa essa presença da imagem nas nossas comunidades. Então hoje, por exemplo, ela está lá na comunidade de Santo Antônio, na Vila Casal, durante todo o dia, lá na comunidade, recebendo a visita, a oração dos fiéis. Aí hoje à noite, às 19h30, teremos a missa, e ela irá em peregrinação até a comunidade São José, lá no bairro São José. E assim, até o dia 1º, nós estaremos indo de comunidade em comunidade, celebrando e levando essa imagem missionária para ir ao encontro do povo de Deus. E a partir de qual dado começam as celebrações aqui na Matriz? Na Matriz, nós iniciaremos no dia 2, no dia 2 de outubro. Nós teremos às 18h, uma carreata, saindo da comunidade São Cristóvão, no bairro Caxangá, com a participação das comunidades, devotos de Nossa Senhora do Rosário, as nossas pastorais, trazendo a imagem aqui para a Matriz, onde às 19h, nós estaremos celebrando a Eucaristia, como já é de costume, na quarta-feira, novena perpétua, em honra à Nossa Senhora do Rosário. Nós estaremos iniciando esse momento de festividade litúrgica, podemos dizer assim, aqui na Matriz, que vai até o dia 7. Todos os dias terá celebrações? Sim, do dia 2 ao dia 7, nós estaremos celebrando em honra a Nossa Senhora do Rosário, e a partir do dia 9, nós continuamos celebrando, agora celebrando a partir do dia 9 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. E qual será a programação para o dia 7, o dia da produeira? No dia de Nossa Senhora do Rosário, nós teremos missa às 7h da manhã, às 17h nós teremos a procissão, percorrendo algumas ruas aqui da nossa paróquia, e logo após a procissão, nós teremos a missa solene, a missa solene em honra à Nossa Senhora do Rosário, com a coroação de Nossa Senhora. Além da parte litúrgica, também tem a parte social? Sim, no dia 2 nós iniciamos a parte social também. Logo após a missa, nós temos a nossa confraternização aqui no centro de pastoral, onde nós teremos toda noite um prato específico, teremos barraquinhas, doces, etc. Nós teremos um momento oportuno de nos confraternizarmos, e estarmos unidos também como comunidade que nós somos. Então, Padre, vou pedir para o senhor poder fazer o convite, para quem está assistindo, para toda a população católica de Ubar, para poder participar dessa novena, desse dia, desse mês, de Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora Aparecida. Agradeço a oportunidade e aproveito essa mesma oportunidade para estar convidando a todos, aqueles que são devotos de Nossa Senhora, em especial Nossa Senhora do Rosário, ela que é padroeira também de Ubar, que possam estar participando conosco, acompanhando a programação, aqueles que já puderem estar participando das peregrinações, das carreatas, com a imagem, e a partir do dia 2 até o dia 7, celebrando todas as noites a partir das 19 horas, e logo após, no Centro de Pastoral, a nossa festa social, está conosco aí celebrando. E no dia 9 em diante, até o dia 12, Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Então, você que está assistindo, não deixe de participar desse momento de fé, de oração e também de confraternização aqui na Matriz, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Com a imagem de Gé São Pinheiro, Gabriel Duarte, para a TV Uai, três anos com você. Você está ligado na Web TV Uai. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubar e região.